E aí galera do YouTube, aqui quem fala, Felipe 100 vezes um tutorial, e dessa vez vamos ensinar hoje como baixar vídeos do YouTube, e pra isso vocês vão ter que ter instalado um programinha chamado Atube, o link vai estar na descrição pra download, e o que você vai fazer, você vai baixar ele, beleza, instalar normalmente, e você vai abrir ele, não tô tentando aqui né. Então, aqui galera, eu peguei um vídeo aqui do Capitão Sparkles, eu não sei muito direito o nome dele, é um dos vídeos mais famosos da paródia do Minecraft, beleza, você vai abrir ele, não, ele vai ter essa interface aqui, ok, ok, e minimiza, você vai clicar aqui com o botão direito em cima do vídeo, e vai clicar aqui, copiar o URL do vídeo, clicou, aí você vai vir aqui, e o URL do vídeo, clica CTRL V, beleza, você pode ver aqui, você pode deixar normal, você colocou aqui, e você clica aqui em baixar, espera um tempo, aqui ó, ele vai baixar aqui, ele tem vários formatos, aqui você vai, tá vendo aqui, você vai escolher o, aqui é, é o formato, o tamanho da tela, eu vou deixar esse aqui mesmo, então vamos baixar, e ele vai fazer o download aí, vai fazer o download aí, vai fazer o download, né, normalmente, e pelo que eu saiba, ele vai vir para a pasta vídeos, aqui da sua biblioteca, ó, você pode ver, é, tá aqui ó, baixando, você pode ver, pode deixar isso, tá baixando aqui, então beleza, deixa aí baixando, até terminar aqui, e pronto, o vídeo vai estar baixado, então galera, é bem simples, obrigado por assistir o vídeo, e até o próximo, falou!